Música Oh, sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descido do céu Nós somos caminheiros que marcham para os céus Jesus é o caminho que nos conduz a Deus Oh, sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descido do céu Da noite da mentira, das trevas para a luz Busquemos a verdade, verdade é só Jesus Oh, sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descido do céu Pecar é não ter vida, pecar é não ter luz Tem vida só quem segue os passos de Jesus Oh, sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descido do céu Jesus, verdade e vida, caminho que conduz A igreja peregrina que marcha para a luz Oh, sois o caminho, a verdade e a vida O pão da alegria descido do céu O pão da alegria descido do céu